oi gente tudo bem o vídeo de hoje é um vídeo de comprinhas que eu fiz aqui pra casa então se você gosta desse tipo de vídeo já sabe né deixe seu like se inscreve no que aqui no canal está sempre saindo vídeo de comprinhas vídeo achadinhos é diário da reforma turno apartamento compartilhando tudo com vocês aqui é sobre a nossa casinha nossa casa então eu convido você também a me seguir no instagram gente eu fiz um instagram aqui para o canal totalmente dedicado aqui para o canal está muito lindo eu estou conseguindo compartilhar com vocês as mesas postas que eu faço arrumação da casa comprinhas tudo tudo assim em primeira mão eu estou conseguindo compartilhar com vocês lá no instagram e o instagram é esse aqui gente é arroba danileite canal me sigam lá tá vai estar passando aqui na tela direitinho é um instagram novo e deixe um comentário assim lá na última postagem Dani vim do youtube para eu saber que vocês vieram daqui tá então me dando essa força lá no instagram também então agora vamos começar que tem umas coisas muito lindas eu tô doida para compartilhar tudo com vocês meninas eu vou começar por esse aqui que tá aqui do meu lado que é grande eu comprei dois travesseiros da nasa é aqui ele tá marcando cem reais tá vendo mas eu paguei nele é gente eu paguei nele se eu não me engano setenta e nove noventa eu vou deixar passando aqui na tela tá eu fui na riachuelo do bangu shopping e fui também na pernambucanas do calçadão de bangu eu gravei vídeo para vocês deixadinhas nas duas lojas e nas duas lojas estava esse mesmo preço tá as duas estavam saindo de cem por setenta e nove se não me engano eu vou deixar passando aqui na tela o preço e tava valendo bastante a pena gente porque um travesseiro da nasa que é esse que ele é mais durinho assim ele é 60 reais normalmente eu encontro ele por 60 70 eu encontrei até por 51 mas aí aqui vem dois ó aqui dentro dessa embalagem grandona e eu achei que tava valendo bastante a pena já tava na hora da gente trocar é os nossos travesseiros né então eu peguei essa promoção então fica aí de dica para vocês meninas que tinha tanto na pernambucanas quanto na riachuelo tá eu não sei se de outros lugares sem ser em bangu também vai estar esse preço mas eu acredito que deve estar sim gente o próximo item que eu comprei é uma coisa que eu também comprei na pernambucanas foi tudo nessa leva aqui e eu não tinha ainda que era ferro de passar gente eu não tinha ferro de passar é como vocês sabem né quem me segue já há mais tempo eu me mudei faz pouco tempo aqui então a gente ainda está comprando as coisas aqui para casa e o ferro era uma coisa que tava me fazendo muita falta porque eu só tava conseguindo usar roupas que não dava não precisava de passar né então eu comprei esse aqui da mundial ele é bem basiquinho comprei lá na pernambucanas e ele tava saindo meninas por 79,90 achei que o preço tava bom eu até mostrei também para vocês em vídeos de achadinhos eu vou abrir aqui para vocês verem como que ele é ele não é grandão tá vendo ele é pequenininho e eu achei interessante aqui dá para você colocar a água né porque ele é a vapor e você vai passando básico né não tem nada demais a única coisa que eu achei interessante é isso aqui ó ele tem vapor spray vapor extra que remove amassados de roupas no cabide eu não sei como que usa isso aqui gente é no próprio é nessa própria partezinha debaixo dele aqui que eu consigo passar se alguém já usou desse ferro aqui da mundial me explica gente que eu nunca usei o lado da minha casa a minha casa era aquele da Black & Decker sabe aquele de ferro que não tem esses paranauê todo não então vamos ver né se eu vou me adaptar com esse aqui a próxima comprinha meninas também foi lá na lá na pernambucanas né e foi a última comprinha que eu fiz lá como eu comprei esses travesseiros novos eu comprei eu comprei capa de travesseiro né essas capas protetoras essa aqui ela tem resistência líquidos ela é 200 fios 100% algodão ela é hipoalergênica né de antiácaros antifungos antibacterianos tem fechamento de zíper e ela pode ir na máquina lave-seca ela foi um pouco mais carinha olha 2599 mas ela é de 200 fios e eu gosto bastante de comprar esse tipo de de capa vou até abrir uma aqui para vocês porque protege sabe o travesseiro e ele tem uma vida útil maior essa aqui ela parece um tecidinho por mais que ela seja é a prova d'água ela tem umas que parece um plástico então conforme você deita ela faz barulho de plástico essa aqui ó podem ver que ela não faz barulho nenhum ela parece realmente um tecidinho então a gente vai poder dormir né sem ter esse barulho de de plástico que incomoda muito né tanto no porta travesseiro quanto também no protetor de colchão né tem uns que parece uma tema textura assim de plástico incomoda bastante agora vou mostrar para vocês duas comprinhas que eu fiz na riachuelo de lá do bangu shopping é a primeira delas foi essa capa para sofá gente essa capa ela custava cem reais ó e eu comprei ela por 49 e 99 49 e 90 né é uma capa de sofá ela é parecida com essas capas de cadeira aqui que eu tô usando até no meu outro vídeo de comprinhas quando eu comprei essa capa de cadeira e comprei gente se vocês tiverem ouvindo o grito das crianças é que eles estão no horário de brincar aqui no parquinho tá então é isso mesmo ela a brincadeira deles é no outro vídeo de comprinhas quando eu comprei essas capas de cadeiras aqui e também comprei uma manta aqui para o sofá eu expliquei para vocês que estava comprando esses itens por causa da Astra né que a minha gatinha ela ainda é um filhote não tá castrado ainda então ela arranha muito as coisas e a gente tava tentando proteger né as coisas aqui de casa as cadeiras e o sofá que são de linho e até teve algumas pessoas que comentaram assim Dani o gato vai arranhar desapega vai estragar e assim gente é eu não sou apegada tal aos bens materiais mas são coisas que a gente acabou de comprar então se a gente pode proteger né para que ela não estrague até porque ela é um filhote então ela faz bastante coisa assim ainda justamente por ela seu por ela seu filhotinho né eu acredito que quando ela for castrada ela ficar mais velha é isso vai diminuir um pouco inclusive ela tem muitos arranhadores aqui pela casa e ó como vocês podem ver a capa das cadeiras tá praticamente ilesa ela ela só tenta subir quando quando nós estamos jantando ela tenta subir para poder ficar junto com a gente na mesa e aí ela acaba arranhando um pouquinho as costas assim mas vocês podem ver que é bem pouquinho então isso aqui são que são soluções assim temporárias né enquanto ela ainda é um filhotinho e faz bastante bobagem porque ela é um filhotinho então a gente tá usando isso aqui mais para para proteger temporariamente e também assim para o dia a dia mesmo né gente para que dure mais né mais uma proteção e eu gostei dessa capinha porque ela tem uma cor bem próxima com a da cadeira essas aqui da cadeira eu peguei um preço muito bom para quem não viu meu outro vídeo de comprinhas eu paguei 19,90 em cada uma e eu comprei lá na requinte do calçadão de Campo Grande e agora eu encontrei esse aqui de 50 reais lá na Riachuelo do Bango Shopping então a gente vai usar né vou abrir aqui ainda para ver se vai ficar direitinho e depois lá no Instagram gente o Instagram está aqui na tela me sigam lá meninas eu vou dando feedback para vocês tá bom se foi legal se é de boa qualidade então me sigam lá no Instagram me sigam aqui no YouTube também me sigam em tudo o próximo item meninas eu também comprei lá na Riachuelo né e assim isso aqui já era uma coisa que eu queria um tempo todo vídeo de achadinhos que eu vou lá na Riachuelo gente eu mostro para vocês eu fico assim olha meninas que lindo olha que preço bom mas no fundo no fundo é que eu queria comprar sabe eu queria muito comprar isso aqui então hoje é já passou o Natal mas me dê esse presente de Natal que era uma coisa que eu queria muito que é essa essa esse esse kit de colcha de lado da de lá da Riachuelo né esse aqui é casal três peças ele vem com a colcha né e duas capas de travesseiro de R$149,90 ele tava saindo por R$129,90 essa promoção quase sempre tem lá nas Riachuelos então se você for provavelmente você vai conseguir encontrar com esse preço também e eu já tinha muita gente falou para mim assim Dani roupa de cama da Riachuelo não tem boa qualidade e muita gente falou assim amo as roupas de cama da Riachuelo aí eu comprei um em um outro vídeo de comprinhas eu acho que eu já mostrei para vocês que ele é 100% poliéster mas não era de colcha era de lençol e fronha né normal vinha com quatro peças lençol de elástico lençol de tecido e duas fronhas aí eu falei vou comprar esse que é um pouco mais baratinho na época se eu não me engano acho que eu paguei R$49,90 uma coisa assim nele e vou testar e gente não desbotou eu já lavei várias vezes na máquina na função normal da máquina não coloco na função roupa de cama coloco na função normal e gente não deu bolinha não desbotou então eu acho que eu acho que pode ser também muita questão de sorte né talvez não sei mas comigo a experiência que eu tive com aquela outra roupa de cama foi muito boa aí eu comprei também duas fronhas da Riachuelo e também não tive problema aí agora eu resolvi investir nesse aqui que é um pouquinho mais mais caro né que foi R$129,90 mas eu queria muito 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 meninas eu acho lindo olha só ele é todo cinza branco preto tem um pouquinho de amarelo que são cores que eu amo e eu tô doida né para poder lavar estrear colocar lá na cama e é isso é no vídeo de achadinhos que eu gravei para vocês lá na Riachuelo eu mostrei dele também tinha outras estampas maravilhosas tinha amarelo verde enfim muito lindos mas eu escolhi esse aqui porque são mais as outras roupas de cama conversam bem né com essa aqui que eu tenho e não me arrependi né não sei mais para frente vamos ver espero que eu não me arrependa ah meninas deixa eu dar uma dica para vocês nesse dia que eu fui na Riachuelo a fila estava estratosférica gente sério a fila fazia assim ó fazia várias voltas deixa eu dar uma dica para vocês é eu fui lá peguei uma máscara de cílios lá na parte de maquiagem mas eu tava realmente precisando a minha já tá no final é e aí eu peguei uma máscara de cílios essa aqui é da Eudora né da linda Nina Secrets eu já vi na internet que ela é muito boa muita gente gosta dela e quando você compra uma maquiagem na Riachuelo fila você pode pagar tudo lá na parte de maquiagem tá então você evita fila assim fica a dica aí para vocês tá eu não fiquei tanto na fila tava lá na fila lembrei precisava de uma máscara de cílios aí eu fui lá peguei essa aqui né e paguei tudo junto lá na parte da maquiagem e não precisa enfrentar essa fila então ó fica a dica aí para vocês agora meninas vamos para tubarão atacadão de Bangu também comprei algumas coisinhas lá e gente eu eu fiquei muito surpresa quando eu cheguei lá que tinha isso aqui ó chocotone gente eu amo chocotone amo 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 isso aqui com um cafezinho ai eu adoro sabe quanto que tava esse chocotone oito reais a menina do caixa lá a atendente ela falou que é muito gostosinho é não sei né mas para mim assim com um cafezinho desce super aí eu comprei um para gente poder tomar café da tarde né aqui em casa e tinha bastante lá tinha de frutas e tinha de chocolate o chocotone né eu prefiro chocotone vou experimentar lá no Instagram eu conto para vocês tá gostoso se não é tá bom então me segue lá no Instagram menina outra coisa gente que eu comprei lá no tubarão atacadão foi essa bandeja tá ela ela é de bambu eu já tava muito tempo sabe querendo uma bandejinha assim para fazer uma decoração aqui na mesa ou ali na no no painel da sala não sei ainda onde eu vou usar mas ela é marmorizada assim por dentro e não é de vidro tá ela é como tem um plástico assim bem resistente aqui e é assim toda de bambu eu achei ela linda 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 e eu comprei lá no tubarão atacadão tinha outros modelinhos eu acho que eu mostrei para vocês no vídeo achadinhos do tubarão atacadão outra coisa que eu comprei lá também gente foi esse essa cantoneira né para colocar no banheiro porque a gente não reformou nosso banheiro ainda como eu já falei para vocês então a gente tá pegando algumas soluções assim mais em conta né enquanto que a gente não por enquanto que a gente não reforma tudo né e tal e esse aqui olha de ventosa tá vendo eu não vou precisar furar nada vou colocar assim né lá no banheiro para poder colocar shampoo condicionador essas coisas assim a gente até tinha um outro mas ele não durou a ventosa dele caiu aí vou ver se essa aqui é mais resistente né aí outra coisa que eu comprei também meninas lá no tubarão atacadão foi esse vazinho achei ele muito muito lindo na verdade eu tô até pensando em fazer uma composição né em colocar esses dois aqui juntos eu vou mostrar para vocês aqui no YouTube mas também vou mostrar lá no Instagram né é esse vazinho foi tão baratinho se eu não me engano acho que ele foi 4,99 por aí foi muito baratinho assim quando eu vi eu achei ele bem bonitinho e eu trouxe olha simples de vidro compridinho assim mas vai ficar bem bonitinho né coloca um um trigo colocar alguma coisa assim aqui dentro ó eu acho que vai ficar bem delicadinho né bem bonitinho para fazer uma decoração alguma coisa assim é quando eu fizer eu mostro tudo para vocês tá bom lá no tubarão atacadão também eu encontrei essa essa espátula eu tinha visto uma espátula dessas assim grandes lá na loja mag eu até mostrei para vocês só que no dia eu esqueci de comprar né eu falei ah eu tenho que voltar lá na loja mag eu fiquei com essa espátula na cabeça porque eu gosto muito de usar espátula mais do que de usar faca né para tomar café da manhã e tudo mais e essa aqui ela vem com uma serrinha tá vendo então para você você pode abrir o pão com ela não precisa nem de faca né você abre o pão com ela e já passa a manteiga com essa espátula também ela é bem grandinha ó eu gostei bastante dela comprei uma só foi 10 reais eu lembro do preço foi bem baratinho 10 reais então é isso meninas essas foram as comprinhas as novidades aqui da minha casa eu espero muito que vocês tenham gostado que tenham assistido até o final se assistiram até o final comenta Dani que você até o final tá bom muito obrigada pela presença de vocês por aqui não esqueçam de me seguir lá no instagram de deixar o like se inscrever no canal ativar o sininho de notificação caso você não tenha ativado ainda tá bom que aí você recebe em primeira mão sempre que eu postar um vídeo novo mas lá no Instagram sempre que sair um vídeo novo eu também vou comunicar para vocês que eu sei que às vezes o YouTube não entrega infelizmente os vídeos tá bom mas muito obrigada novamente pela presença de vocês um super beijo e até o próximo vídeo